Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez meu irmão ao canal Jesus é o caminho. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre um evangelho que tem sido anunciado por Satanás. Eu posso e chego a ter a ousadia de dizer de maneira muito clara um evangelho que é pregado por Satanás. O texto é o texto bíblico, mas a proposta é diabólica, não é salvífica, não é divina, não é dos lábios de Cristo. É um evangelho que gera a morte, um evangelho que produz inferno. Infelizmente os pregadores do evangelho, em grande maioria, tem entrado também nessa mesma linha. Em nome da misericórdia, as pessoas têm esvaziado o evangelho do seu poder salvador e têm enchido o evangelho de uma ilusão satânica e que gera a morte e o inferno. Vamos dar uma meditada no capítulo 4 de São Mateus e nós iremos compreender o que eu estou falando. Espero que você veja esse vídeo inteiro, antes de fazer um pré-julgamento daquilo que eu estou dizendo. Meus amados irmãos, vejam comigo aqui. Vamos primeiro orar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Pai Eterno e Todo-Poderoso, eu quero te pedir, Senhor, por tua misericórdia. Para todo aquele que ouvi ou assisti esse vídeo, que eles possam compreender do que eu estou falando e possam entender a gravidade desse evangelho light que está sendo anunciado. Um evangelho que não produz fruto de salvação. Pelo contrário, tem gerado, tem produzido frutos de morte. Por isso eu te peço, envia teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 4, vejamos o que diz a palavra de Deus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, conduziu Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Aqui está dentro daquele contexto para aprovação, para que o Messias fosse, podemos dizer assim, aprovado naquilo que é o crivo do Espírito para a sua missão redentora. Coisa que Jesus, numa perspectiva divina, não precisaria. Mas o homem, porque Jesus é 100% Deus e 100% homem. O homem, Jesus, o ser humano Jesus, precisava ser aprovado. Por quarenta dias e quarenta noite, esteve jejuando. Então Jesus jejuava por quarenta dias e quarenta noite. Depois teve fome. Se alguém tem fome, o mais justo, o maior ato de misericórdia é que alguém dê comida. O próprio Jesus disse, estive com fome e me destes de comer, bendito de meu Pai. Ou, estive com fome e não me destes de comer, maldito de meu Pai. Então, é uma questão de justiça saciar quem está com sede ou quem está com fome. Então, depois que Jesus teve fome, versículo 3. Então, aproximando-se, o tentador, ou seja, o diabo, Satanás, disse-lhe, se és filho de Deus, ou seja, Satanás sabia que o filho de Deus, o Messias, ele tinha poder. Ele sabia muito bem que Jesus, como sabedoria divina e eterna, como palavra de Deus, o logo de Deus, logos, era o criador de todas as coisas. Ele tinha conhecimento disso. Então, ele propôs para Jesus algo que é justo e que é possível. Ele propôs para Jesus transformar as pedras em pães, que Jesus tinha poder para isso, por isso era possível. Jesus tinha poder para isso. E transformando essas pedras em pães, era para saciar a fome de Jesus. Nada mais justo do que saciar a fome de alguém. E aqui é onde eu digo que o Evangelho satânico entra. Você propôs para alguém algo que aparentemente é justo, mas realizado de maneira incorreta. Em nome da misericórdia, não importa o que você faça, contanto que você faça. Entende o que o próprio diabo apresenta para Jesus? Você tem fome. Se você tem fome, é justo que você coma. Se você tem fome e não tem pão, mas você tem outra coisa, você é filho de Deus, você tem poder para fazê-lo. Então faça. Você consegue entender a malícia de Satanás? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Nada mais justo do que tu mates a tua fome. E o que é que Jesus diz? Mas Jesus respondeu, está escrito. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ou seja, Jesus está dizendo assim, olha, você está passando por algum momento de dificuldade? Você está passando por algum momento difícil? Você está passando por alguma dor, por algum sofrimento? Por alguma coisa? Você está passando privação de alguma coisa? Eu quero te dizer que não só de pão vive o homem. Jesus fala aquilo que foi dito pelo profeta. É melhor obedecer do que fazer sacrifício. Então, Jesus foi proposto para ele comida. E esta comida que foi proposta para Jesus foi exatamente quando ele estava com fome. É vontade de Deus. É querer de Deus. Que todos os seus filhos sejam saciados. Por isso, Jesus disse, não vos preocupeis com o que há vez de comer. Não vos preocupeis com o que há vez de vestir. Não há vez, não vos preocupeis com o que há vez de beber. Porque vocês podem ver, as aves do céu, elas não plantam, nem colhem, nem fazem nada para se juntar em celeiro, mas o Pai do céu as alimenta. Os lírios do vale não fiam, nem tecem, mas o Pai do céu as reveste de tão esplendor que nem Salomão se vestiu assim. E Jesus diz, vocês valem muito mais do que as aves do céu, do que os lírios do campo, porque as aves dos céus estão aí e morrerão facilmente, e o lírio do vale logo, logo será queimado. Então, Jesus mostra para nós que é justo, que é querer de Deus, que é vontade de Deus, prover para nós o alimento. Foi assim no deserto, quando o povo não tinha o que comer, Deus providenciou o maná, quando o povo estava insatisfeito, só comendo o pão, Deus foi e mandou as cotornizes, Deus alimentou o povo com carne. Foi assim. É justo, é vontade de Deus saciar a nossa fome, principalmente quando nós, de fato, estamos com fome. Mas é vontade de Deus, genuína também, que nós sejamos obedientes à sua palavra. Por isso Jesus diz, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E foi por isso que Jesus disse, ainda aqui no Evangelho de São João, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Meus amados irmãos, nesta primeira tentação aqui, Adão e Eva viram que a árvore do bem e do mal era desejosa, era saborosa. E Satanás fez a mesma coisa. Satanás disse a mesma coisa para Adão e Eva. Comem. É justo. Olha, Deus disse que vocês vão morrer? Não. Ele sabe que vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês serão igual a eles, conhecedores do bem e do mal. E o que foi que Adão e Eva fizeram? Adão e Eva não tiveram a graça da obediência que Jesus teve para dizer, não só de pão Satanás vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. ou seja, nem só de pão vive o homem, mas o homem vive de obedecer a Deus. É melhor obedecer a Deus do que fazer sacrifícios. É melhor obedecer a Deus. Então, Adão e Eva não disseram é melhor obedecer a Deus. Pelo contrário, Adão e Eva comeram. E o que foi que aconteceu? A morte. A condenação para todos os homens. Veja o que Satanás diz ainda a Jesus. Então, o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe se és filho de Deus atira-te para baixo porque está escrito olha é evangelho é palavra de Deus está escrito ele Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito e eles te tomarão pelas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra não tropeces em nenhuma pedra isso está no salmo 91 versículo 11 e 12 está escrito é justo é justo é vontade de Deus te guardar com os anjos então pula daqui para baixo respondeu-lhes respondeu-lhe Jesus também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus então meus amados irmãos em nome da misericórdia em nome do amor em nome da proteção divina as pessoas estão propondo umas para as outras e isso inclusive dentro da igreja está se propondo tentar o Senhor teu Deus mas Jesus diz não tentarás o Senhor teu Deus Deuteronômio 6 16 não tentarás o Senhor teu Deus mas ele insiste Satanás insiste tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor e disse-lhe tudo isso te darei se prostados prostado me adorares Satanás não tem nada mas ele sabe propor para você como se ele tivesse Satanás não tem alegria para te dar mas ele propõe para você olha você quer droga eu te dou droga não importa o Senhor teu Deus ele te ama não importa você quer sexo fora do casamento eu te proponho não importa o Senhor te ama ele sabe que você necessita disso você quer adulterar você quer roubar você quer matar não importa você quer ser feliz viva a sexualidade fora do dos conceitos naturais que a própria natureza ordenada por Deus na sua lei natural propõe para nós não importa o que importa é que você seja feliz Jesus sabe da tua necessidade Jesus conhece o teu sofrimento pelo que você está passando ele conhece ele te ama não importa o que você faz ele te ama mesmo assim isto é o evangelho de Satanás olha aí Jesus vai e diz vai-te Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto só a ele prestarás culto com isso o diabo deixou e os anjos de Deus se aproximaram e puseram a servi-lo meus amados irmãos o vídeo já ficou longo mas eu queria que você pudesse pegar e compreender aquilo que eu quero passar aqui essa misericórdia fingida essa misericórdia hipócrita que tem sido anunciado pelo próprio Satanás é para levar você a morte e a destruição veja que Jesus curou um aleijado na piscina de Bethesda no capítulo acho que é o capítulo 5 de São João né capítulo 5 de São João deixa eu só confirmar aqui para não falar errado pronto capítulo 5 mesmo de São João Jesus cura um homem que era aleijado e esse homem depois de curado ele carregava a sua maca como Jesus mandou e os judeus perguntaram a ele olha quem te mandou carregar a maca no dia de sábado é proibido carregar é proibido fazer qualquer trabalho e aquele homem disse foi o homem que me curou que mandou que eu andasse e quem é este homem os judeus perguntaram que está mandando você desobedecer uma lei do sábado ele não sabia quem era versículo 14 diz assim depois disso Jesus o encontrou no templo e lhe disse eis que estás curado aí Jesus diz não peques mais para que não te suceda algo ainda pior não peques mais para que não te suceda algo ainda pior o evangelho de hoje diz olha você está curado agora caia na gandaia pode fazer festa vai comemorar vai curtir o evangelho de hoje Jesus diz olha no evangelho real e verdadeiro de Cristo Jesus diz assim eis que estás curado não peques mais para que não te suceda algo ainda pior meus amados irmãos no capítulo 5 da primeira carta aos corintios versículo 1 ao versículo 13 você pode ler lá o apóstolo Paulo não estando em corinto mas manda uma carta para corinto dizendo olha eu fiquei sabendo que no meio de vocês está acontecendo atos de depravação sexual num nível tão altíssimo que no meio dos pagãos no meio dos gentios não se ouve eu fiquei sabendo que no meio de vocês existe um jovem que está tendo relações com a mulher do pai dele ou seja está tendo relação com a madrasta e quando eu pensei que vocês ia corrigir esse rapaz ia chamar a atenção dele vocês ficaram calados dentro da igreja como se nada disso tivesse acontecendo eu ele diz não fisicamente mas em espírito porque escrevi a carta reúno-me com vocês e entrego esse homem esse jovem a satanás ou seja excomungo ele da igreja para ver se ainda a alma dele se salva Jesus diz a todas as igrejas da Ásia que se elas não se converteram por exemplo a igreja de Éfeso a igreja de Laodicea todas elas Apocalipse 2 e 3 se você for ler você vai ver Jesus diz olha se tu não se converteres porque tu não és nem quente nem frio eu te vomitarei te lançarei fora existe uma 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 história que diz assim que tinha um muro e existia um homem que estava em cima do muro ele não se decidia de jeito nenhum pelo evangelho verdadeiro de Cristo e nem se decidia de ficar logo no mundão ele ficava no meio ou seja estava na igreja mas com o pé no mundo e esse jovem que estava em cima do muro apareceu para ele um anjo e do outro lado apareceu também Satanás e o anjo ficava dizendo olha vem vem pra cá Jesus te ama Jesus morreu na cruz por você ele veio pra te salvar ele quer te salvar só é necessário agora você se decidir você sair de cima do muro e vir para cá a salvação está aqui olha vê que maravilha o céu está aqui se decida saia rompa rompa com o pecado rompa com a sua vida velha e do outro lado Satanás ficava de braços cruzados só olhando aquele homem e de repente aquele homem pensou o anjo está usando de todas as artimanhas podemos assim dizer da oratória para me tirar do mundo e me trazer pra dentro da igreja e por que Satanás não faz nada para que eu vá para o lado dele aí perguntou ei você Satanás por que você não faz nada para que eu vá para o seu lado e Satanás disse olha sabe por que eu não faço nada porque o muro de inimizade com Deus quem construiu foi eu e não importa se você está do lado de cá do muro ou se você está em cima do muro porque se você está em cima do muro você já me pertence porque o muro é meu foi eu que criei o muro de inimizade com Deus o primeiro pecado gerado que nos separa de Deus foi eu que criei foi eu que gerei então se você estiver em cima do muro automaticamente você já me pertence e é aqui meu irmão que está o evangelho de Satanás sendo anunciado hoje não importa o que você faça Jesus te ama do mesmo jeito e Jesus está dizendo como diz lá em Apocalipse ou você é quente está do lado do anjo ou você é frio e se decide logo e vai para ficar junto com Satanás por toda a eternidade porque enquanto você não se decidir estiver em cima do muro você é morno e Jesus diz e porque tu és morno eu estou prestes a te vomitar da minha boca Deus abençoe você fica na paz se decida por Jesus o evangelho que amassageia o teu ego o evangelho que dá uma anestesia nas tuas escolhas não é de Deus é de Satanás porque para ele basta que você esteja em cima do muro em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém não se esquece curta o vídeo se inscreva no canal se você ainda não é inscrito clique no sininho para receber todas as notificações Deus abençoe até o próximo vídeo o vídeo e o próximo vídeo é o próximo vídeo